eu vim mostrar pra vocês como é que eu tempero o frango da semana tem alho, sal, azeite, orégano e açafrão e o frango eu já lavei com vinagre de álcool e a irmã está lavada aqui tem que misturar bem pra pegar pra na hora da marca de semana, né? dá sim essa latinha de manteiga eu uso pra botar o frango no congelador tá? 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 já, já eu vou com vocês mas vamos dar uma churla de dourinho tá? tá? O que é isso?